Então o primeiro ponto é, a gente precisa entender que todo animal, principalmente mamífero e o zoológico, está em sofrimento, por melhor que seja o cuidado que a gente tem com aqueles bichos, tá? Então você pega um leão na África, por exemplo, ele se exercita muito mais do que ele jamais vai se exercitar. No zoológico, a zebra, a mesma coisa, tá? Beleza, então esse é o primeiro ponto. A partir do momento que a gente entende isso, a gente faz uma segunda pergunta. Esse sofrimento vale a pena ou não? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Então tá bom, colocar uma zebra num recinto, por maior que ele seja, ela nunca vai andar o que ela andaria na savana africana. Então tá bom. Também não vai morrer a mesma morte. Mas tudo bem, mas a vida dela é melhor, necessariamente? Acho que não, acho que não. Acho que é difícil argumentar que a vida dela é melhor. Então o meu ponto em relação a isso é, nós como animais conscientes, a gente deveria olhar pra isso e fazer uma análise ética disso. Então tá bom, então essa parte a gente fala. Então talvez ter zebra no zoológico, talvez ter orca na piscina não seja um negócio legal. Faz sentido o que eu tô dizendo? Faz, faz. Mas orca na piscina acho que meio que já tá todo mundo concordando que aquilo lá, né? Eles estavam soltando as orcas disponíveis. Então, mas daí eu volto pro outro... Algumas não são reabilitáveis, né? Mas daí eu volto pro outro ponto. A gente discute isso com orca e com panda porque eles são bichos fofinhos que a gente gosta e que acha bonitos. Não, com panda não é o pessoal discutindo. Não, mas a discussão é, a gente gosta muito mais desses bichos que são fofinhos do que de outros bichos. Então meu primeiro ponto é, vale a pena ter uma zebra no zoológico? Depende. Não, não, deixa eu terminar o raciocínio. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, eu volto pra questão da visitação. E aí volta pro efeito que isso vai ter. Pra mim, Emílio, minha opinião tirada do Instituto Minha Bunda de Pesquisa, então eu tô falando da minha relação com as coisas, quando eu vou no zoológico, quando eu vou ao zoológico, eu só sinto tristeza pelos bichos que estão lá. Então eu acho que existem outras formas de você se comunicar com crianças. E aí a gente pode falar da figurinha do chocolate surpresa, a gente pode falar de programas que são feitos no YouTube, a gente pode falar de um monte de outras formas que eu explico como o bicho é, e explico a importância desse bicho sem eu precisar escolher exemplares daquele bicho que vão sofrer a vida inteira naquele espaço. Mas isso vai pra qualquer bicho? Tem que ter essa discussão. Pra qualquer bicho? Pros bichos que a gente... Tem bichos da fauna nacional, por exemplo. Não, então, mas um lobo-guará tá sofrendo ali. Tá tudo bem. Você tá pegando exemplos de bichos que realmente você tem que fazer uma adaptação muito complicada. Quer um exemplo que as pessoas discutem de fato com relação à exibição? Ainda que haja uma questão de preservação envolvida nisso também? Grandes primatas. Grandes primatas é foda. Porque é difícil, porque os bichos são quase pessoas, e tipo, eles entendem tudo e estão ali uma merda. Ao mesmo tempo, né, você tem outros bichos que eventualmente você tem condições de deixar ele num ambiente fechado. Óbvio, nunca vai ser um ambiente solto, não tô falando que vai ser. Mas em que você não vai gerar uma tragédia tão grande assim. Então a gente não deveria ter nenhum mamífero? Eu não sei. Por exemplo... Vocês nunca viram uma adagascar, não, irmão? Não tem como você... Não, não tem como... Aí, já era. Não, mas assim, depende do ponto de vista também. Mas tô falando que, ó, o Alex queria ficar no... Ele queria, ele se divertia lá. Por exemplo... Ele era a estrela de Nova York, porra. Tinha que perguntar pros bichos, então. Não, por exemplo, você não acha que você consegue criar bem em algumas situações, por exemplo, um tamanduá? Não. Não tamanduá a bandeira em nenhuma situação. Em nenhuma situação. Em uma anta, também não. Também não. Cara, o bicho é um... E uma vaca? Aí você tá entrando num ponto de discussão que vaca, cara, produz picanha. Ah, é, né? Não, mas é a mesma discussão, você tem toda a razão. Esse é um ponto fundamental. E aí a gente tem que... E a galinha? A galinha é a mesma coisa, só que aí você tá falando de um bicho que é menos social, que tem outras características. Mas é uma discussão relevante. Aí a gente vai discutir animal doméstico e esquece. A live acaba, tudo cai. E aí já era. É, porque é isso, cachorro. Então, mas o meu ponto é... Mas tudo bem, tudo bem. A gente pode incluir eles, ok. Vamos incluir eles na discussão. Tudo bem, vamos incluir na discussão. Mas tá, mas aí então... Beleza, você acha assim, tá, deixa a criança não vai ver esses bichos mesmo, não precisa ver e que se esconda. A maioria das crianças já não vê, vamos jogar a real, a grande maioria dos brasileiros nunca viu uma zebra ao vivo. Temos aí escola pública levando no zoológico de graça, então beleza, você tem aí. Eu acho que o efeito disso é baixo. Tudo bem, é baixo. Em mim foi alto pra caralho. Tá bom. Tá bom. Mas você já gostava de dinossauro quando você tinha 5 anos de idade, já gostava de biologia igual eu quando você tinha 10. E ir no zoológico foi uma diferença brutal, é paciência, acontece. Mas tá bom, nem todo mundo pode ir até, sei lá, até Bonito, até a Amazônia pra poder fazer... Algumas pessoas nasceram lá, tiveram sorte. Mas enfim, tá, e a parte de reprodução? Tá bom, então daí você não precisa da parte de exposição, aí você vai ter um outro cuidado com os bichos, com outro objetivo, pensando numa outra coisa. Por que você teria repositórios de rinocerontes de Moçambique em zoológicos pelo mundo? Por que você teria? Se você tivesse só a lógica de santuário sem visitação, quantos países iam ter adquirido rinocerontes de Moçambique? O cuidado que você tem que tomar quando você tem essa discussão é que você tá pegando um fator histórico que surgiu com monarcas da Europa levando bichos do mundo inteiro a partir do colonialismo pra montar seus zoológicos particulares que resultaram em coisas públicas que se deu uso depois. Você tá contando a história ao contrário. Tudo bem, Amir. A gente tá justificando o zoológico. Tá, mas aí eu tô falando o seguinte. Beleza, no mundo que a gente tem hoje, a gente tem animais sendo extintos de maneira brutal, principalmente os animais grandes. Principalmente os animais de maior porte estão todos sendo extintos ou com populações absurdamente restritas. Vai pra academia, hein? Alguns não dá nem pra você conseguir colocar em zoológicos, né? Não dá nem por questões práticas mesmo. Por exemplo, um dos primatas mais raros do mundo é o gorila da montanha. O gorila-gorila-beringuei. Sim. Não, é o gorila-beringuei. PS do gorila da montanha. E aí o que acontece? Que é um gorila peludão, porque ele vive numa... Eu tô com preguiça de ir no zoológico, irmão. Porque ele vive... Não, então. Mas isso é uma coisa interessante, ó. E da próxima vez que você for, você vai olhar no olho do bicho e ele vai tá triste. Aí você vai falar, puta, mano, o que que eu tô fazendo dando meu cincão aqui? Então, esses bichos... Na verdade eu vou pensar assim, puta, será que isso daí com a batata fica gostoso? Também. É uma boa pergunta sempre. Então, mas ele é meio peludão, assim, porque... Caralho, aquele cara, ele tá em pé do lado dos gorilão? É, é de um parque... E bom que eles tão com a mão na cintura, assim. É, é de um parque lá da... Lá no... Em Ruanda. E o que acontece? Esses bichos vivem numa altitude muito grande, então eles são mais peludos, porque lá no topo das montanhas onde eles vivem faz frio. Você tem, acho que, 800 indivíduos vivos hoje de gorila da montanha. 800 indivíduos vivos hoje. Zero em zoológico. Você tem em algumas áreas de proteção que nem essas daí que tão mostrando aí em Ruanda. Mas você não consegue criar em zoológico. Tem alguns animais que o pessoal tenta criar em cativeiro e não consegue de jeito nenhum.